Nessa volta a gente traz a notícia de que a Receita Federal fez uma operação para combater o comércio ilegal de cigarros eletrônicos nas regiões da Rua 25 de Março e da Avenida Paulista. Mercadorias avaliadas em mais de 6 milhões de reais foram apreendidas. 160 servidores da Receita Federal vasculharam lojas, armazéns, tabacarias e adegas do centro de São Paulo durante a Operação Vápores, que combate o comércio ilegal de cigarros eletrônicos. Sete viaturas foram utilizadas na operação, que contou também com a ajuda de um drone. O recado maior é para o crime organizado. A Receita Federal, junto com o Estado brasileiro, vai combater todas as suas frentes e, repito, do nosso ponto de vista, o aspecto mais efetivo para fazer isso é na sustentação financeira do crime organizado. O nome da operação, Vápores, significa vapor em latim e remete ao vapor que é produzido pelos cigarros eletrônicos e inalado pelos seus consumidores. Os cigarros eletrônicos são proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, desde 2009 no Brasil. Nesta fase da operação foram fiscalizados ao todo 32 estabelecimentos na região da Avenida Paulista e na Rua 25 de Março, maior área comercial do país. Nas próximas etapas, a operação deve mirar o comércio virtual, a venda de cigarros eletrônicos pela internet, que ocorre através de sites clandestinos e também por meio das redes sociais. A Receita Federal registrou aumento na apreensão desses dispositivos em 2024. Somente de janeiro a abril já foram apreendidas cerca de 615 mil unidades, avaliadas em mais de 27 milhões de reais, o que representa quase metade do que foi apreendido pela Receita Federal durante todo o ano passado. Nós estamos falando aí de valores bilionários, nós estamos falando de organizações que muito provavelmente tratam de lavagem de dinheiro, muito provavelmente são organizações que se valem do lucro dessa atividade para financiar outras atividades criminosas. É esse suporte financeiro que a Receita Federal cada vez mais vai atacar, cada vez mais vai combater, para que o Estado brasileiro tenha sucesso no enfrentamento dessas organizações.